Estamos no restaurante popular, são 11 horas e 10 minutos. Normalmente, nesse horário, no tempo passado, aqui está por uma fila. Nesse momento, não existe fila alguma. O número de frequentadores do restaurante, como já dissemos, baixou consideravelmente, terrivelmente, de 1700, 1800, para cerca de 300. Não existe fila para entrar, aqui na roleta, também lá dentro não tem fila para que as pessoas sejam servidas. Os servidores estão ali, os funcionários do restaurante estão ali parados. Dentro aqui do restaurante, a almoção tem poucas pessoas. Cerca de 20 pessoas, mais ou menos. E essa é a situação do restaurante. E se a continuar assim, deve estar fechando as portas em breve. Chega, eventualmente, chega um, outra pessoa. Está chegando agora, tem lá um para ser servido. Tem a informação, também, de uma servidora, de uma funcionária que foi demitida hoje. E dizem que é em consequência do baixo, do movimento. E outras, já ocorreram outras demissões, cerca de 5. Está assim, olha, uns pinga-pinga. 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 É assim, olha, uns pinga-pinga.